E aqui a... E aqui a... E aqui a... Ele falava muito bem e escrevia muito bem. E aqui a... E aqui a... Essa foto é famosíssima. E aqui a... E aqui a... E aqui... Muito obrigado. Ah, lá sim, vamos, vamos lá. Sim, vamos. Sim, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.